E aí galera, bom dia! Olha nós aí, o Milton, Milton 027, motorista por aplicativo aqui na Grande Vitória. Hoje eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia na prática para vocês. Estou falando um pouco baixo que a patroa está dormindo, que agora é duas e pouco da manhã, olha que o Milton está saindo para trabalhar. Eu estou com duas corridas agendadas hoje, com dois clientes meu particular aí, que é o Sr. Ricardo para levar para o aeroporto às quatro da manhã e o Sr. Luiz para levar em Barra do Saí às seis horas da manhã. Então hoje eu não consegui dormir bem, estou acordado praticamente desde onze e pouco da noite, quase meia-noite, não consegui dormir mais. Então eu falei, vou lá na rua ver se eu faço umas corridinhas agora para daqui um pouco pegar o Sr. Ricardo lá às quatro da manhã e levar para o aeroporto. E aí nós vamos estar passando um pouco do nosso dia aí, como é que é o nosso dia de Uber aqui na Grande Vitória. E vamos estar mostrando para vocês aí na prática aí, beleza? Para quem chegou de paraquedas agora nesse canal, seja bem-vindo. E é isso aí, vamos embora na prática com o Milton 027, beleza rapaziada? Bora para a tela, sem mais de longa. Então é que nós começamos a arrumar a nossa bolsa térmica, né cara? A gente já sai de casa assim já arrumando a nossa bolsa térmica. O que é que acontece? Aqui dentro já tem uns negocinhos já. Eu comprei essa bolsa aqui, já é uma bolsa térmica, né? Ainda comprei uma caixinha de isopor para ficar mais térmica ainda. Aí é que eu vou botar a minha água. Eu levo uma aguinha com gás, que eu gosto. Tem dia que eu levo até mais. Hoje, porque eu não passei ontem no supermercado, não deu tempo de comprar mais. Mas sempre eu levo umas três, quatro aí. Aqui é uma água comum, que eu boto aqui nessa vasilha mesmo. Eu deixo tudo congelado ou congelado. Ela está congelada, ela vai descongelando aos pouquinhos aí. Certo? Então é isso aí rapaziada, para evitar de estar gastando dinheiro na rua. Está tudo caro, né mano? E aqui, ó, tem... As tampões da mulher. Aqui tem bolo, que ela fez para mim comer bolo de cenoura, sem açúcar praticamente. Tem a manteiguinha aqui, que eu gosto de comer minha torrada com manteiga. Aqui são torradas, que tem aqui dentro, que não tem mais nada não. Então vamos lá. Torrada, o bolo. Essa bolsinha é bem prática, mas cabe muita coisinha nela, entendeu? Bota a manteiguinha aqui, lá. Aqui é na prática mesmo, é ao vivo, mas não é uma zozinha aí, ó. Para vocês acharem que é brincadeira, é R$12,27. Aqui, ó, mortadela bolonha, defumada. Eu gosto de comer com a torrada. Passo a manteiguinha, e ainda boto aqui. Aí eu deixo ela geladinha aqui, ó. Conservando aí, junto com a água. Certo? Aqui tem um biscoitinho de porvide, sem sal. Aqui, ó. 75 miligramas de sódio, bem fraquinho. Entendeu? E aqui, ó. Tem uns amendoim e umas castanhas, umas amêndoas defumadas. Aí, ó. Tem aí uns amendoimzinhos. Vou dar uma mastigadinha no amendoimzinho, apaguei baratinho, ó. Prende amendoim aí. E tem aqui minhas amêndoas. Tirar da sacola pra vocês. Bem pouquinho, porque a mulher já comeu tudo também, eu também comi. Mas tinha que comprar um pouquinho também, assim que pouco. As amêndoasinhas aqui. Então, a bolsinha tá aí, tá na praticidade, tem de tudo aí um pouco. Vou levar essa sacola aqui também, porque vai que precisa pra alguma coisa. Aqui eu tenho muito sacola que eu guardo aqui no cantinho, se precisar pra alguma coisa. Já tem uma sacola reserva aí. E aqui, ó. Vai fechar nossa caixinha. De boa. Deixa eu dar um pause aqui pra mim fechar a caixinha. Pronto. Caixinha tá fechada, viu galera? Show de bola. Tá aí nosso aplicativo, nossa máquina que ganha dinheiro. Vou deixar pra ligar lá dentro de Negrolão. Porque eu ainda vou preparar Negrolão ainda. Vou ver como é que tá o pretinho no pneu. Vou ver como é que tá. Dependendo, vou passar um pão nele ainda. Pra não sair com nossa máquina zerada. Ainda mais agora que eu mexi ontem no carro. O carro tá top. Quem assistiu o último vídeozinho pequenininho que eu coloquei, foi só uma partezinha do... Dar um pouco da manutenção de Negrolão. Negrolão tá precisando ainda trocar a embreagem, trocar a vela e bobina. Vou deixar tudo novo já pro mês que vem, se Deus quiser. A gente tá fazendo sem Negrolão também. Beleza? Bora pra cima. Porque tá osso. Eles gostam, papai. É, Negrolão tá aí. Vou jogar água no Negrolão. Vou acabar jogando água no Negrolão ainda, porque tá um pouco perado ainda. Deixa ele finalizar o tempo. Tá meio que um cara de chuva, mano. Mas eu vou jogar água no Negrolão assim mesmo. Tá osso. Bora dar aquele trato Negrolão. Aí, galera, eu comprei uma mangueira, né? Comprei o biquinho. Mangueira grandona, ó. Pra me lavar o Negrolão na rua aqui, de boa. Vem do lado de trás, ó. A torneira tá lá no cantão, ó. Tá no final, ó. E a água aqui tem uma pressão boa esse horário, né, mano? Bora dar uma ligada aqui. Aí, ó. Chegando até arco-íris, ó. A água no Negrolão ainda vai rapidinho na faça aqui. Passa um paninho ali, ó. Deixa o moleque limpinho de novo. Meu, tá doidão, né, galera? Lavando o carro duas e pouco da manhã aí. Tá rosto, tá não, rapaziada? Aí, galera. Já jogamos água no Negrolão. Agora vou dar uma secada nele, né, mano? Show de bola, papai. Dá uma secadinha na nossa máquina aí pra não rachar fora. Enquanto ele seca, eu vou dar uma ligada nele agora. Aí, já dei uma ligada no bicho. Deixar ali, como é que se diz? Esquentar aí uma máquina aí. Aí eu sempre faço o checklist. Dou olhado nas lanternas, ó. Pra saber se tá tudo aceso. Isso aí. Olhado ali nos farol também. Farolzinho de milha. Farol, já olhei já. Os farol tá filé. O negócio agora é aqui, ó. Os de milha. Tá tudo aceso. E os pingos também. Show de bola. Agora vamos secar a máquina aí. Sempre tem que fazer o checklist antes de se sair com o carro, mano. Entendeu? É isso aí. Deixa eu ir lá secar ele rapidinho. Aí, galera. Secadinho agora. Tá bonito o bicho, hein? Seu dois, quatro, pneus usados a zero. Alinhado, balanceado, suspensão toda. Show. Agora é só botar o bicho na rua e fazer nosso dinheiro. É isso aí. O meu prazer, meu amigo, é trabalhar no Uber, mas com carro top. Tem que tá filé. Por isso que eu falo, pai. Às vezes os caras falam assim. Ah, Milton, não vou concordar com o que você fala, não. Mas, bicho, é pura verdade. Eles falam assim. Ah, Uber acaba com carro. Quem acaba com carro não é Uber, não, mano. Quem acaba com carro é o motorista que não cuida, mano. Entendeu? Rodar, você vai rodar mesmo. O meu carro tá com quase 240 mil quilômetros rodados. Olha como é que ele tá. Tem carro aí com 70 mil quilômetros aí que você olha pro bicho. Você tá doido, mano. E é isso aí mesmo. Bora lá pra dentro lá. Aosso. É, galera. Essa brincadeira toda ao tempo que a gente já perdeu. É três horas da manhã, mano. Até você preparar. Se arrumar. Preparar sua bolsa pra trazer com seus alimentos. Entendeu? Suas coisas. Dar uma limpada no carro. Entendeu? É isso aí, mano. Você perde um tempão daqui um pouquinho. Bater um bom arzinho ali pra deixar cheiroso. Passageiro entra aqui e fica doido, mano. Fala, caraca, geladinho. Com ar-condicionado ligado. Cheiroso. Dá gosto, irmão. Imagina se fosse você. Você hoje, motorista de aplicativo, entrasse num carro hoje. Como é que você queria ser atendido, irmão? Você não queria que o cara já chegasse com um carro com ar-condicionado geladinho. Carrinho cheiroso. Limpinho. Então, irmão. É só você fazer isso, irmão. Só depende de você. Isso aí já é coisa de zelo, mano. Você é doido. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra depois os caras falarem. Não, o Milton é mentiroso. Olha a quilometragem do Negrolão, ó. Aí. 238.570, tá? Aí eu falo pra você. Eu tô sete anos na Ubi, mano. Fazia sete anos ainda. Seis anos e meio. Em junho. Agora eu faço sete anos de Ubi. Então, quer dizer. O Ubi estraga carro? Quem estraga o carro é o motorista, mano. Você tem que ter zelo. Quebrou uma peça com certa, mano. Ou então nem deixa quebrar. Você vê que já vai pra condenar. Você vai lá e com certo. Entendeu? É só fazer a educação financeira direitinho. Guardar o dinheiro da manutenção. E sempre qualquer coisinha. Um ruidinho. Alguma coisinha que você vê que tá normal. Você já manda com certo. E eu tô guardando dinheiro aí. Porque eu tô esperando que tá Negrolão. Então, depois eu vou dar uma geral no Negrolão daquele jeito. Vou forrar os bancos de couro sintético. Vou meter... Não vou mexer nada. Nota as coisas que tiver de mexer nele aí. Vou deixar ele top, top, top. De fato, tirar esse barulho dessa trava aqui, ó. Esse troço me incomoda, meu irmão. Comoda os passageiros. Entendeu? Então, são coisas que dá pra aguentar. Agora tem coisa que você tem que consertar. Igual ontem. Fiz a suspensão. Pastilha de freio. Não dá pra esperar mais. Pneu também não dá. Porque querendo ou não, meu carro tem seguro, irmão. E se você bate com um carro desse. Com um pneu careca. Você acha que o seguro vai te pagar, irmão? Não vai, não. Entendeu? Rapaz, eu tenho que pegar seu Ricardo lá há quatro horas. Vou ver se dá tempo de fazer uma corridinha ainda, hein. Ah, galera. Cheguei às 23 mil corridas. 23 mil corridas na Uber. Aí, na grande vitória aí, ó. 23 mil e 50 viagens. Seis anos e meio de trabalho. Tá vendo aí, irmão? Então, por isso que eu vou observar. Se o cara quer bater de frente comigo. Quer discutir comigo. Um cara que é cru no negócio. Tem nem um ano, dois anos de Uber. Já acha que sabe tudo, mano. Você tá entendendo? Aí, ó. A porcentagem, como é que tá? 35% e 7% de cancelamento. Semana passada, eu bati essa metinha aí, ó. Metinha pessoal aí, ó. 2.182. Essa semana, já tô com 549. Eu não trabalhando até a noite. Porque o Negronão ficou na oficina. Eu fui resolver negócio do médico com a patroa também. Então, só fiz esses 200 e pouco de manhã mesmo. Entendeu? Bateria já tá... Hoje tem uma reservinha aqui. Vamos ver pra onde que é. Que horas que é? Às 7 e 5 da manhã. Vila Velha pra... Praia da Itaparica pra... Praia da Costa. É. Deixa eu ver aqui se tá no dinheiro. Se eu deixei no dinheiro ligado. Uber Confist tá tudo certo aí. Deixa eu desligar isso aqui. Eu não gosto desses negócios de entrega. Tá no dinheiro, ó. Tá no dinheiro. Vamos ver se toca alguma coisa aí. Então é isso aí. Eu vou falar pro posto agora. Ficar conversando com o neguinho lá. Esperar ver se toca alguma coisa pro aeroporto. Se até 3 e 6 trocar alguma coisinha, beleza. Se não trocar, eu poco pra casa do seu Ricardo. Logo já vou pra lá e fico na porra da casa dele lá. Esperando ele lá. Então é isso aí, galera. Um pouco do nosso dia a dia aí. De motorista de aplicativo aqui na Grande Vitória. E daqui a um pouco nós vamos estar mostrando nosso dia aí na prática. Como é que isso vai ser. Que hora que eu vou parar. Quanto que eu fiz de dinheiro. E é isso aí mesmo. Aosso. Eles gostam, papai. É, galera. 3 e 9. Abaixou de um carro que tá gostoso, bicho. Que não bate nada. Você é doido. Vai um pneuzinho novo. A suspensão nova. O carro fica outro carro, né, mano? Você tá doido. É isso aí, ó. Não bate nada, ó. Vou passar no quebra-mola até de terceira. Quer ver? Olha aqui, ó. Vou passar devagarzinho aqui no quebra-mola. Olha aí. Que massa, maluco. É isso aí, galera. Bora pra cima, mano. Aí, galera, ó. Negrolão aí depois de limpo. Olha o passado pretinho. O bicho é bonito ou não é, rapaziada? Tá osso. É, galera. 3 e 35. Fiquei aqui conversando com o neguinho aqui. Só tava... Tô com as porcaria das corridas. Falei, ah, não dá mais tempo, não. Agora, bora lá buscar o seu Ricardo agora lá em... Mata da Serra. Pô, aeroporto. Até mandou mensagem pra mim. Bom dia, meu. É isso aí, galera. É o que eu falo. Ó, esse seu Ricardo e seu Luiz é os dois clientes que eu atendo aqui ainda na Grande Vitória. Só se... Outros clientes só se me ligar em cima da hora. Ou então se for viagem, eu agendo. Entendeu? É... E o seu Luiz é como é viagem pra Barra do Sair. Então, sempre ele agenda comigo e eu sempre levo ele lá. E o seu Ricardo é o que eu falei com ele. É uma corrida de compromisso. Eu cobro 70 reais dele pra ir e 80 pra buscar no aeroporto. Você tá entendendo? É isso aí. Média de... Eu cobro aí a média de 3 reais a viagem, né? Quando tu for pegar a KM viajando. E aqui dentro, às vezes, sai até mais caro o meu KM. Sai mais de 5 reais, às vezes, o KM. Entendeu? Porque, querendo ou não, é uma corrida de compromisso, mano. Tem que saber trabalhar. Entendeu? Então, é isso aí, rapaziada. Bora pra cima. É assim que o Milton cobra dos seus clientes. E por ventura, se você quiser... Serviço do Milton 027... Tem que me ligar uma meia hora antes, mano. Meia hora antes. Se eu estiver disponível, eu vou lá e te atendo. Entendeu, mano? Porque aqui é correria. No aplicativo é pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E aí não para não, mano. Entendeu? Tá onça. Eles gostam, papai. E vamos que vamos. Pegando a Norte Sul aqui, meu irmão. Que delícia, meu irmão. Olha. Olha aí, mano. Não puxa nada, ó. Não puxa nada. Tá gostosinho o bichinho, hein, mano? É doido. Cachoeira. Necrolão em 1027. Esse carrinho conversa comigo, viu, rapaziada? Bora lá buscar o seu Ricardo lá. Tá onça. Não é, galera? 3h46. Olha aí. O que que tava esperando, meu irmão? Pô, Necrolão todo limpinho. Ai, chuva, irmão. Tá onça, tá não, rapaziada? Vamos ver se tá pra ir embora. Tá, dá pra ir embora. É a vida, né, irmão? Fazer o quê? Tá onça. E aí, galera? 4h13. Já tô no aeroporto, pai. O setentão tá na mão, ó. E já peguei uma corrida aqui, já lá no shopping mestreal, pra Planície da Serra. Bora lá. Por quê? Tá onça. É, galera, 5h17 tá aí, ó. R$50,00 já no Uber. Rapaz, ó. Olha o barulho das pastilhas. Ainda falei com o Vânio. Falei, Vânio, esse carro não aceita pastilha sem cerâmica, sendo que não é de cerâmica. Tem que ter cerâmica. Se não for de cerâmica, tem que pegar latinha daqui, vem na de cerâmica e botar na pastilha. Senão fica fazendo barulho o dia todo, mano. Não adianta. Falei com ele. Não, não, é essa aqui que eu vendi. Foi essa aqui. Falei, então tá. Hoje eu vou ter que levar o carro nele lá, ele vai ter que trocar de novo. Ou botar as latinhas da outra que tava aí, na roda, pra parar de fazer esse barulho aí. Tá incomodando. Eu vou agora, vou viajar lá, levar seu Luiz lá em Aracruz e voltar com esse barulho horrível aí nas rodas aí. É complicado. Pai, não tem jeito não, pai. É só eu que conheço minha máquina, mano. Conheço meus carros. Entendeu? Aô! É, galera. 5,50. Tô aqui dentro do carro, na rodoviária de Carapino. Fazendo horinha pra ir lá buscar seu Luiz. E já tô tomando meu cafezinho aí, ó. Torradinho com uma mortadelazinha, bolonha. Delícia. Delícia. Olha aí, ó. Chuva mesmo, mano. Tá osso. Delícia. É a vida de uma torre de aplicativo. É o nosso dia a dia na prática. Isso é o que eu vou fazer com vocês. Tá osso. Agora comendo um bolinho de cenoura que a patrofa fez. Hum, delícia. Só cinco minutos. Cinco minutos. Aí minha bolsinha térmica. Vamos embora lá buscar seu Luiz. Tomar meus remédios. Já trago remédio de pressão e diabetes. E tomo meus remédios em todo dia. Tem jeito? Tem que tomar? É. Seis horas em ponto. Vou chegar lá atrasado. Aí eu parei pra tomar ali. Até que tomo os remédios. Guardo os negócios. Perdi uns cinco minutos de bobeira ali. Também com a cadeira aqui pertinho. André Carlone. Aosso. É galera. 7h38. Já deixei o seu Luiz aqui na casa dele aqui já. Vai embora pra casa. Vai vagar. A gente comendo um... Uma amêndoazinha gostosa aqui. O amendoizinho tá ali já também. Vai despertar o sono, mano. Hum. Show de bola, papai. Ai, que negócio legalzinho pras crianças brincarem. Vamos em Barra do Saí. Aracruz. Ai o barulho da pastilha cantando aí, ó. Ferro com ferro. Vou passar lá agora no Rani. Agora eu vou me mandar trocar isso. Eu me ligo. Esse carro não assenta a pastilha de amianto, não, mano. Se não botar a latinha que vem na pastilha de cerâmica, não dá certo, não. Fiquei incomodando. Eu esqueci de falar coisa ontem. Que tinha que contar se fosse... Porque ele falou que era a mesma pastilha. Porque eu nem falei nada também. Ele falou que não é mesmo, é mesmo. Olha o cachorro, ó. Olha aí, bicho. Olha aí, rapidinho levantou. Bora, galera. Vamos que vamos. Chegando em Jacaraíba, nós ligamos o aplicativo. Tentamos chegar em casa aí. Show de bola, papai. Nossa, aí deu 61 contra 3km. Dando pôs de gasolina aqui. Olha aí, que visão massa aí, ó. Passa lá. Eu vou ver se eu compro hoje também o suportezinho. Pra mim voltar a fazer as lives, galera. Vou comprar um agora de imã. Que bota aqui em cima aqui, deixa ele aqui. E aí ele gira e esconde aquele pezinho atrás. Pra não ficar aparecendo na câmera. Olha os anjos da VIX aí, ó. Bora. Nosso dia só tá começando, rapaziada. Aosso. Minha 7,41 e o Kiz 300 já tá na mão, mano. Ah, é? Eu fiz 70 pro seu... Pro seu Ricardo. 180 pro seu Luiz. 250. Mais 50 e poucos no aplicativo. Fiz 300 já, ó. É isso aí, rapaziada. Vai ser buscar o dinheiro. O dinheiro tá aí na rua. O dinheiro tá aí na rua já. 300 quanto tá no bolso. Aí eu botei os 70 de... De etanol. Olha essa pergunta. Botei 70 de etanol. Vim de lá, aqui na manha. Tá quase cheio. Os carregam com o nome demais, mano. Tá doido. Vambora. É, galera. 8 e 8. Tão passando que já no Sesc já, de boa. Só na maciotinha, papai. Vamos que vamos. Cadê aquele peixe? Tiraram ele? Tiraram, né, um... Ficou lá pra trás, ó. Acho que nem vi. Sesc. É, tiraram um monte de coisa daqui. Tiraram aquele bonecão que ficava aqui. Vamos que vamos. Toma de parar, Le Pippe. Treme tudo. Balança, balança, mas não cai. Aosso, papai. Bora, vou trazer a galera aí pra nós dar uns mergulhos aí, ó. Olha aí, que massa. E vem agora, baixa temporada agora, vai chegar aí, ó. Show. Show de bola, papai. Olha o castelinho lá, o castelinho. Castelinho de mentira. Ele é bonitinho, sacana, viu? Olha o... Olha os paralepipos arrancados aí. Tá doido, mano? É, castelinho, castelinho. Olha lá, parede. Olha o paralepipo. Carroza, rapaziada. É, galera, 8h12. Vamos ligar a nossa marca pra ganhar dinheiro. Já tô aqui em Praia Grande. Fundão, papai. Bora ligar o aplicativo que for tocando aqui pra lá. Até chegar em casa, a gente vai pegando, entendeu, mano? Bora pra cima. E mandou tirar a foto. Não, mas não escolheu o carro. Saúde mesmo. Cheio de Honda. É mole, velho. Ah, ouça. É, galera, 9h15, 9h17, quer dizer, 75,53 no aplicativo, mais 250 de particular. Vou lá no Vânia agora ver minhas pastilhas de freio lá. Vou lá falar com ele lá. Ele botou as pastilhas de amianto em vez de ter botado as de cerâmica. E se botar as de amianto, tem que botar a latinha que fica na de cerâmica. Senão fica uma barulheira desgramada, meu irmão, parecendo que tá ferro com ferro aí embaixo do carro aí. Isso aí é doido. Até a passageira agora reclamou. Eu falei, não, é a partilha que o rapaz botou errado. Vou lá trocar com ele agora. Tá, ouça. Aproveitar que eu vou lá no Vânia também. Vou passar ali agora aquelas caixas de celular que tem aqui no meu bairro ali. Vou ver se você acha um suportezinho pra gente começar a voltar a fazer as lives ao vivo aí. Quero achar um que tem um imã que garra atrás de celular aí. Que não atrapalha a visão, que não fica parecendo o suporte ali, velho. Eu tô passando raiva demais com o suporte celular, bicho, pra fazer live. Você tá doido? Tá, ouça. Aí, galera, ó, 9h53, vim aqui no Vânia. Era o que que era aí? Vamos falar pra galera aí que eu temei aqui e falei que você tava errado. Nesse final, chegou aqui falando que a partilha tá dando atrito, que a partilha não era de cerâmica. Temei com ele, galera. A partir do PT, da Flávia, a mesma partilha, botar no carro do cliente. Falei assim, não, é a partilha, é o espelho debaixo no disco. Aí eu temei com ele. E quase que o Milton se aposta já perdido o dinheiro, tira. Valeu, meu irmão, tamo junto. Só vim aqui no Vânia aqui, no Vânia de Penezes, e procurar o Vânia aí, que o bicho é bruto. Entende também, né, velho? Eu ia ter meio com ele aqui, eu já chamei ele de termoso. Mas tem quase que é assim, porque eu não posso te ganhar, tá? Tinha ganhado dinheiro do Milton. Valeu, meu irmão, tamo junto. Tá osso, galera. É, mano, agora quase que eu me ferrei com ele, viu, meu? Eu chamei ele de termoso e tudo. Falei que essa partilha não é de cerâmica, meu irmão. Porque o dia que eu fui de Sampaio, o Sampaio empregou a de amianto. Aí botou a latinha que tinha na outra, parou de fazer barulho. Só que aqui é o espelho do disco lá, que ele falou lá, não sei o que que é mais. Ele regulou ali mesmo, parou a desgrama do barulho, meu irmão. E eu fui ver a caixinha lá, a desgrama da caixinha, a partilha é de cerâmica. Aí eu vou terminar com o cara mais, meu irmão. Não tem jeito mais. Tá bom, galera. Então é isso aí, vamos finalizar o nosso vídeo aí. Eu vou pra casa dar uma descansada. E botar esse vídeo agora pra vocês aí. Ah, vou procurar ali o suporte de celular ali. Pra gente fazer live, né? Voltar a fazer nossas lives. Beleza? Tá ouço, se inscreve no canal aí e dá um like. Hoje eu me lasquei. Tá ouço. Tá ouço, papai. Ele gosta. Tá ouço, papai.